A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ó Diogo, forcinha, tá bem? Ele veio aparecer. Toma-te! Toma, só assim. A calma, né? Não vai dar. Pois eu não tive a noção do seu fim Pelo que eu já tentei eu não vou vê-lo em mim Se eu não tive a noção de ver nascer um homem E ao que eu vejo tudo foi para ti Uma estúpida canção que só eu ouvi E eu fiquei com tanto para dar agora Aqui está! Aqui está! Mas vais achar nada bem que eu Pague a conta em raiva E pudesse eu pagar de outra forma E pudesse eu pagar de outra forma E pudesse eu pagar de outra forma Vá, vá! Vá, vá! Segunda razão, tras..." FECAR-SE CERTA Resta-me apenas uma razão E um dia vais ser tu Um homem como tu Como eu não fui E um dia vou-te ouvir Dizer Vou te pegar de outra forma Vou te pegar de outra forma E puder seu pegar de outra forma